Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando novamente com a nossa família de Indoraptor ou Indor Uta E olha aqui o Trike, eu não sei o que ele tá querendo fazer, eu acho que ele tá querendo subir aqui em cima Ele tá muito machucado, eu não faço a menor ideia de como ele sobreviveu Eu não faço a menor ideia, porque pra mim ele tinha completamente desaparecido E ali tem mais dois filhotinhos de Uta Raptor A gente é o último remanescente da nossa família de Indoutas No caso, nós somos os últimos e únicos que sobreviveram provavelmente de alguma chacina que aconteceu quando eu não tava Você sabe né, que eu tô órfão praticamente Mas já tô aqui na fase adulta e olha aqui que bonitinho Esse filhotinho de Uta totalmente albino Tem mais alguns outros por aí, eles vão acabar caçando Tem o Orodromeus correndo loucamente pra lá Mas tranquilo Tem aquele Dilo que a gente viu no finalzinho do episódio Nós vimos um Dilo correndo também, ele foi pro mato bem pra lá Provavelmente agora já deve ter se perdido E com certeza eu sim Vou ir lá onde os T-Rex estavam Pra ver o que aconteceu de fato, sério Porque eu fiquei muito curioso agora Será que o T-Ceratops conseguiu eliminar pelo menos um T-Rex? Porque eles estavam entre dois Como que eles iam deixar o Trike naquele estado escapar? A menos que eles, sei lá, devem estar muito machucados né, provavelmente É verdade Eu acho que eu vou me afastar aqui da minha família Por hora Eles devem estar indo ali na carcaça do Dilofossauro que tem Mas eu vou ir lá nos T-Rex porque eu fiquei muito curioso Claro que eu vou tomar o máximo de cuidado possível Então, já volto aí família Vou dar uma voltinha aqui Ó, tem um filhotinho me seguindo Olha ali ó E aí filhotinho Beleza? Ah, agora Ah, eu tenho que ir lá olhar Eu não posso ficar tomando conta agora Vai pra lá filhote Lá ó Tá, fica aí filhotinho Fica aí Fica aí Aí ó, fica com esse aqui ó O pai de vocês aí Enquanto isso eu vou lá dar uma olhada Aí beleza, ele vai ficar ali Tranquilo Vamos lá Agora que tem um luta adulto ali cuidando dele Eu vou poder ir tranquilamente Não queria deixar o filhote sozinho né Ainda bem Vamos dar uma olhada Era aqui a batalha Eita, bati numa pedra Tá, não tem nenhuma carcaça aqui Ué Agora sim eu não tô entendendo completamente nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Não tem nem carcaça de T-Rex aqui Como que o T-Rex só conseguiu fugir? Impossível Os T-Rex devem ter deixado Provavelmente ficaram muito feridos E desistiram da caça Pode ser também uma outra hipótese Não é possível Beleza então Vamos descer e sair correndo aqui Porque se os T-Rex não conseguiram caçar Eles com certeza devem estar famintos E vão querer caçar a gente se vir Se enxergar Tá, então vamos correr aqui Vamos voltar pra nossa família agora Pronto, retornei aqui E olha o que que eu achei Assim que cheguei no nosso território O T-Rex albino que tava caçando Triceratops E também tem o T-Rex Ali ó Ih rapaz Ele tá sentado só Tá sentado Eita nossa Eita lelê Eles tão querendo pegar o T-Rex Provavelmente de fato então O que que deve ter acontecido Na minha concepção Provavelmente O Trike conseguiu Dar muito dano Olha ali ó E deu ainda por cima Muito dano nos T-Rex E eles acabaram deixando O Triceratops ir embora Já que Eles acabaram tomando uma surra Provavelmente deve ter acontecido isso Vocês podem ver que eles tão muito machucados Pelo menos o branco ali dá pra ver O outro eu já não sei Porque tá escondido no meio do mato Ó Tá mandando ameaça Ele tá vendo se tá com a perna quebrada Pra poder sair daqui O mais rápido possível O que eu concordo Pode ficar aí Trike Agora estamos aqui praticamente Na continuação da batalha dos T-Rex E do Triceratops No episódio anterior né Eu ia dizer primeiro Manoel Manoel Já faz tempo que estamos Seguindo Essa nossa série Da família Indoraptor Ou Indouta né Tá Por enquanto tá todos Opa Opa O T-Rex acabou se levantando E sentou de novo O Trak também Será que ia ser legal A gente abater o T-Rex Porque eu tô ficando com fome E aí O que que ele vai fazer O que que ele vai fazer Alguém vai ter que atacar E agora Dois mil anos depois Aí ele gritou E tomou uma mordida Já era Acabou Erro do Triceratops Ter gritado Se bem que eu acho que ele já ia Falecer do mesmo Já que né Ele faleceu Assim que o T-Rex Mordeu ele Eu acho que ele ia falecer antes até Mas bom Agora aí temos comida Bem no nosso Ni Na nossa frente Infelizmente Essa comida acaba sendo Dos T-Rex Mas vai que eles dividem Com a gente That's T-Rex Acabou Beleza Acabou a comida Não vai dividir nada Ih rapaz Ih rapaz Vai sobrar pra gente Eu tô vendo Não Nossa Nossa Deixa eu correr aqui E aí Vou dar um grito de novo Vamos pra lá Tchack Ameaça 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 Aqui pra vocês Ó Vai pra lá Aqui ó Tô correndo os T-Rex Só que não Aí ó Botei medo Eu que derrotei os T-Rex Botei eles pra correrem Claro porque A gente tem que mostrar Quem aqui manda né Com certeza É mentira Pronto Acabei de me alimentar 100% agora Eles tão chamando aqui Então deve ter alguma carcaça Por aqui também Mas eu não preciso mais Já que eu tô 100% Aqui ó Aqui tá ele E aí outra É daquele dilo Caraca É daquele dilo mesmo Eles tinham abatido E é adulto ainda por cima Tá Vou deitar aqui do lado Recuperar um pouco Aí depois de repente A gente pode ir tomar água Já que eu tô Ficando com sede também Tem que olhar em volta Agora todo cuidado é pouco Ainda mais Ainda mais com aqueles T-Rex Que já bateram E já comeram O Triceratops Ih rapaz Lá tá vindo um cara A toda velocidade Ih ele vai pegar Ele vai pegar Não 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 Ele vai pegar Olha ali Olha ali Opa E aí Cardo Beleza Ih ele tá querendo me pegar Ai minha nossa Vou gritar aqui Olha ali vindo 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 Ai não Tome atrás de mim Não Aí vai Ai consegui Nossa Consegui Ele passou do meu lado Nossa Não tô conseguindo subir disso Não precisa Não precisa Só fica aqui na pontinha Relaxa Relaxa O cara tá sangrando aqui bastante Nossa Eu ia tomar água Mas agora Já era né Moiou Como diriam Olha ali E aí Cardo Beleza Ele vai ficar aqui na pontinha Esperando eu cair Não Olha ele ali Beleza Eu acabei deitando aqui O Cardo Ele ainda tá em volta Ele tá em posição do e-bot De repente eu posso descer Enfrentar ele Assim que a gente recuperar Sua cestamina Mas eu não sei não Não sei não Acho que não é necessário Tá pronto Olha ele saiu Vamos descer aqui Aí Vamos correr agora Caraca Eu não tô vendo nada Mó medo E eu preciso Porque eu preciso Tomar água Tá Deixa eu tomar água Aqui um pouco então Eu sei que é Totalmente arriscado Fazer isso Mas é isso Ou Morrer de sede Só preciso tomar um pouquinho Eu tô com os olhos vidrados Eu sei que vocês não podem Estar enxergando nada Mas eu tô enxergando um pouco Pelo menos Olha ele tá acreditando pra lá Mas pode ter mais de um carne Aí ó Consegui Vamos sair Bora 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 Ah Ah não foi o outro Ah Caralho que susto O Uta Dei um grito Achei que tinha sido Sei lá Um grito Sei lá O que que eu achei Eu só gritei Olha os alossauros chegando agora Na cautela Na maciota Achando que eu não enxergo eles Até vou dar um grito de socorro Não dá um grito Porque eles estão perto agora Ó Cuidado vocês aí embaixo Aí o brancão Já tá aparecendo a nossa tela Aí tá ele Um pelo menos Os outros estão ali É alo mesmo E eu soube E eu soube que os alossauros Estão bem rápidos E também bem fortes Com certeza Não é legal Enfrentá-los Com certeza Tá se passando Estão caçando Que vontade Eu morder um deles Mas ele também é boa Aqui na nossa Nossa pedrinha Aqui da sorte É Agora eles estão indo embora Estão indo pra lá É Se foram Caçar De dia É bem complicado mesmo Acho melhor Eles ficarem Na redondeza E tentar pegar depois Alguma coisa de tarde Ó Lá se vão eles agora Estão indo lá pra água Mas bom galera Ele vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Não esqueça de principalmente Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Grande abraço a todos Muito obrigado a todos Até mais E tchau Fui Até o próximo episódio Tchau